Eu tô com uma navega. Sabe o que que é? Eu tô preocupada com o doutor. Ele tá no escatório. Desde aquela hora ele não sai. Eu acho que ele tá passando mal. É melhor dar uma olhada. Será que ele não tá doente? Não sei. O homem é da idade dele. Ele tá passando mal do coração. Faz um chá que eu levo pra ele e dou uma sondada pra saber se ele tá sentindo o tampão. Quando tiver, eu tô me aviso. Tá bom. Vamos lá. Aquela concentração nipônica. Álvaro, eu não sei como te agradecer. Aquela revista tinha razão mesmo. Você é um profissional de primeiríssima linha. Mas, pessoalmente, eu acho que a matéria não foi muito completa porque eles esqueceram de mencionar que... que o homem tá no mesmo nível do profissional. Bruna, você é uma moça de sorte. Você é muito simpática e gentil, Heloísa. Assim que eu souber em que quatro vou ficar lá no hotel, eu ligo pra saber se o veterinário precisa de mim. Quer dizer, de dicas sobre a Paloma. Bom, então até uma outra hora. Até. Até. Bom, eu vou até o picadeiro. O pessoal tá me esperando. Não acredito. Você não vai comigo a Rio Novo? Você me prometeu, meu amor. A gente ia passear, fazer tanta coisa lá. Bruna, hoje é dia de trabalho. Eu não sou tão irresponsável assim. Tá? Eu tô indo. Vai me dar um beijo? Tchau. Bom trabalho. Nada. Tá entendendo, Rita? Nada. Você não encomenda nada. Nem no armazém da Dona Santa, nem em lugar nenhum. Sem antes me consultar. Você tá entendendo? Desculpa, Dona Anitta. É que o Dr. Rude me pediu aquele vinho e eu fiquei sem jeito de não encomendar, né? É, eu entendo. Então, pra você ter jeito de negar, você pensa assim. Quanto mais a gente gastar em bobagem, menos vai ter chance de pagar o teu salário. Salário teu, tá entendendo? Pois é. Depois a gente acaba de conversar. Com licença. Ô, filhinha. Que carinha, meu bem. O que é isso? O que foi que aconteceu? O Álvaro, mamãe. O que mais podia ser? O Álvaro. Como se já não bastassem os problemas que eu tenho, ainda me aparece essa idiota pra me atrapalhar. Que droga. Que inferno. Mas... Do que você tá falando, filhinha? Mãe, o Álvaro não vai poder ir a Rio Novo comigo, porque ele não pode nem piscar pra não perder tempo, entendeu? Ele precisa de dedicação total pra domar essa maldita égua. A égua, né? Porque a dona da égua, essa já veio bem domadinha. A vaqueira. Doutor Xistos, a senhora aceita um chá? Gentileza sua. Pode deixar aí, depois eu me sirvo. O senhor não tá se sentindo bem? Se quiser, eu posso trazer as gotas pro senhor. Não é a minha cabeça que dói, dona Madalena. Mas então o que é? O senhor não tá se sentindo bem? Uma tristeza que se abateu sobre mim de repente. Tristeza? Tristeza de perder a senhora, dona Madalena. Tchau. Tchau.